E sabe aquela expressão mãe coruja? Aquela mãe protetora, tal, etc. Então, essa expressão existe em francês. Mãe coruja, mãe é mère. Coruja, existem dois tipos, pode ser ibu e pode ser chouette. Então seria mère ibu ou mère chouette. Não. Na verdade, o animal é outro, não é coruja. É galinha. É isso mesmo. Então, mãe coruja seria mère poule. É isso aí. Mas, né? Ficou meio que claro que tem um potencial grande aí de dar um probleminha na comunicação, né? Não da nossa parte, brasileiro. Porque se a gente falar mère ibu ou mère chouette, o máximo que pode acontecer é que o francês não vai entender o que a gente falou. Agora, se for o contrário, se o francês quiser dizer mãe coruja e acabar dizendo mãe galinha, aí, né, meu filho? Acabou o amor. Nem sendo uma mãe coruja. Mert-boule. 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 A CIDADE NO BRASIL